Ok Paulo, estamos aqui no centro da cidade de Presidente Dutra, depois do feriadão, 7 de setembro, muitas pessoas aqui comprando, andando no centro da cidade e vamos fazer a pergunta do dia para as pessoas. Hoje São Luís está completando 405 anos de emancipação política e social. Cidade linda, maravilhosa e querendo saber aqui da opinião do povo, o que você mais gosta de São Luís, né? Então vamos perguntar para o povão aqui andando pelas ruas. E aí Cedão, tudo bem? Deixa eu falar uma pergunta para o senhor rapidinho, o que você mais gosta de São Luís? De São Luís? É, hoje é o aniversário da Capitão. Eu nem conheço. Nunca foi em São Luís? Vai lá para mim. Nas praias, né? Mulheres bonitas, né? Ah, isso é bom, né? É bom. Mas tem uns que não gostam também. É, foi no aniversário hoje, né? Isso, 405 anos. Ok. Tá certo, um abraço para você, viu? Beleza, vamos conhecer mais São Luís. Pois é, deixa eu falar uma pergunta aqui para a senhora rapidinho. Hoje São Luís está aniversariando. O que a senhora mais gosta da capital? Ah, Maria, para mim é tudo de bom São Luís. É mesmo? Tudo de bom. Já foi lá? Já. Várias vezes, né? Várias vezes. O que a senhora mais gosta da Ilha do Amor? Só da praia mesmo. A praia é bonita, né? A praia é bonita, é uma paisagem linda. Já viu lá o Centro Histórico, os casarões? Já. Opa, pois sabe melhor do que eu. Um abraço para a senhora, viu? Muito bem, vamos aqui. Centro da cidade de Presidente Dutra, volta do feriado. Vamos fazer uma pergunta aqui para esse cidadão. Tudo bem? O que você mais gosta de São Luís? Aniversário hoje da capital? As praias. As praias, mulheres, bacana, né? É, shopping. Shopping. Curtição minha lá é meia pouca, mas... As praias, Rágio. As praias, é... É bom, né? É bom, com certeza. Dá para tomar um banhozinho, né? Sossegado. Beleza, um abraço aí para vocês. Muito bem, vamos aqui. Mais um cidadão. Cidadão, bom dia. Bom dia. O que você mais gosta de São Luís? Hoje a Ilha do Amor está aniversariando. 405 anos. É, eu estudo lá e o que eu gosto é... Realmente as praias, sim, são boas. Cinema, né? Cinema, sim, as festas são boas. Beleza. Tudo isso. Legal. Parabéns. Bons estúdios para você, viu, cara? Beleza. Então tá aí. Paulo, eu acho que existem várias pessoas... É... Diversas cidades que ainda não conhecem a capital, né? A Ilha do Amor. Eu particularmente conheço pouco coisa em São Luís. E aí, tudo bem? E aí, irmão? Hoje é o aniversário de São Luís. O que você mais gosta da capital? Já foi lá? Já. O que você acha mais bonito de São Luís? O mais bonito é também a praia, né? A praia, né? A cidade mesmo também, pra gente andar, passear, ir pro shopping. Casarões, né? Os casarões. Shopping. Já foi lá? Já. Ah, beleza. Conhece mais do que eu, porque eu nunca fui nos casarões, né? Então, beleza. Um abraço pra você. Pois é, aniversário de São Luís, 450. Senhora, a senhora gosta de alguma coisa lá de São Luís? Gosto, sim. O que a senhora mais gosta de São Luís? De uma filha minha que mora lá. Ah, hoje é o aniversário da capital. Manda um abraço pra ela. É, manda um abraço pra Rosinha. Rosinha, sua mãe manda um abraço aí na tela do Balanço Geral. Beleza. Hoje é o aniversário de São Luís. Você nunca foi lá? Eu dei lá uma vez só. Só uma vez. Mas o que você mais gosta lá? Lá tem o rec, a praia. É, eu fui pra cá na praia, gostei. Uma meio boa, hein? É, eu assisto na televisão, né? Mulheres bonitas. É. Você vai ver na televisão. É. Tá certo. Um abraço pro senhor, beleza. Então tá aí, Paulo. Ficamos por aqui no centro da cidade de Presente Dutra. Nesse vai e vem, nesse trânsito aqui na cidade, tá certo? E perguntamos às pessoas. O que você mais gosta de São Luís do Maranhão? E algumas pessoas falaram que a praia, o reggae, o bom, o meu boi. Na verdade, São Luís é cheio de encantos. E se você até agora nunca conheceu a capital de todos os maranhenses, procure conhecer. São Luís do Maranhão. Eu vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão. Segue contigo aí, Paulo, nos estúdios.